Olá, boa noite, Jornal Regina Ferreira sempre está começando e segue aqui mais uma dica para vocês. Olha que estúdio maravilhoso, bonito, não é? Querem descobrir como eu preparei esse estúdio todo implementado aqui para o canal? Então se ligue aqui, mas antes você deve se inscrever no canal para você obter mais dicas. E ficar por dentro das novidades, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e se você gostou no final do vídeo, você vai dar uma curtidinha, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar a dica para vocês agora de como está nesse lugar maravilhoso. Esse programa de televisão, a rala, essa mesa que incrível, olha que mesa legal, né? Ah, querem mesmo? Descobri os meus segredinhos? Ah, eu sei o que você quer. Então bora lá, vou mostrar agora. Bora lá? Está pronto. Boa noite, Jornal Regina Ferreira sempre está começando. Segue aqui mais uma dica para vocês. Olha que estúdio maravilhoso, bonito, não é? Querem descobrir como eu preparei esse estúdio todo implementado aqui para o canal? Então se ligue aqui, mas antes você deve se inscrever no canal para você obter mais dicas. E ficar por dentro das novidades, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e se você gostou no final do vídeo, você dá uma curtidinha, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho